E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo na nossa série de vídeos de simulador de voo de combate para iniciantes. Estamos de novo no nosso quinto vídeo. Esse é o quinto vídeo da nossa série simulador de voo de combate para iniciantes. Eu vou passar mais uma vez no editor rapidinho aqui para expor uma coisa para aqueles que são iniciantes. Quando você baixa o DSS World, essa versão aqui, como eu disse, os programas são comprados, mas, deixa eu mostrar um negócio rapidinho aqui, se eu não falho a memória, se eu não me engano, tem duas aeronaves que vêm de graça, só para você testar, né? Só de carregar aqui, módulos instalados, se eu não me engano, CU-25FloxBlock, acho que é, vamos colocar CU-25T, né? Que essa pronúncia aqui é em russo, CU-25T, e se eu não me engano, deixa eu ver aqui, aqui na barra aqui embaixo, CU-25T, e se eu não me engano, o MIG-21, eles são os únicos que vêm de graça. Vamos dar uma ida lá no editor rapidinho? Vamos carregar ele aqui, para vocês verem, CU-25, aqui, vamos colocar aqui, nessa base, vamos colocar ela como red, vermelho, vamos colocar o CU-25 aqui, CU-25T, vamos colocar como, player, para eu pilotar ele, né? Vamos colocar, vamos colocar ele desligado, para ficar mais fácil a nossa vida, colocar aqui, ele está dentro de uma cobertura, vamos colocar ele fora, ah, aqui está bom, vamos salvar ele aqui, vamos colocar, vamos deixar o A-10, vamos colocar 5 vídeos, para eu lembrar aqui, esse é o quinto vídeo, senhores, só rapidinho aqui, vamos carregar ele aqui, rapidinho, CU-25T, essa maquinona aqui, senhores, ele vem de graça no DCS World, né? Deixa eu carregar aqui, para eu mostrar para vocês, peraí, o mouse é a vista aqui, pessoal, vamos dar uma olhada lá fora, no meu canal tem alguns vídeos dele, né? Se bem que eu gosto muito dessa aeronave aqui, ele seria, vamos dizer assim, o primo pobre do A-10C, Warthog, né? Só que ele tem uma diferença, que há muita gente não gosta, eu, principalmente, não gosto. Se você olhar esse painel aqui, ele não é clicável, clicável é quando você, é igual lá no A-10, né? Cada botão lá que você coloca o mouse, você pode acionar ele, como se fosse uma coisa mais realista possível, né? No A-10C, e em outras aeronaves do acervo do DCS World, tem essa vantagem. Muitas das coisas que você clica dentro da aeronave lá, é 100% realista, assim, como se pode dizer, né? Já no CU-25T, não é não, aqui é tudo no teclado, pessoal, por isso que eu uso ele pouco, né? Tem alguns vídeos de armamento dele, como você, como que eu coloquei no meu canal, por isso acessa o nosso canal aí, pessoal, para vocês verem os vídeos do CU-25T, dá para você brincar um pouco, como esse é, esses vídeos é para instruir aqueles simuladores, que vão iniciar, nesse simulador, não ficou bem não, né pessoal? Para aquele pessoal que vai iniciar nesse simulador, ele vem instalado gratuitamente, você pode fazer um teste com ele, como eu falei, pessoal, no caso dele aqui, todos os comandos de armamento e outras coisas, é no teclado, mas a manete aqui, deixa eu dar um zoom, essa manete aqui, você tem que ter um controle para ele, e o manche aqui, também, você tem que ter um controle para ele, mas o resto é tudo no teclado, né? Como eu já não uso mais o teclado para fazer esse tipo de coisa, eu estou deixando de usar ele, estou esperando sair novos simuladores, pessoal, se você acessar, ou fizer uma pesquisa do DCS World, para quem conhece o AV8, que é aquele C-Rail americano, logo, logo eles vão lançar ele, então vai ser um presente para nós, mas como eu estou falando do CU25T, você pode baixar o DCS World, e pode instalar, e pode ter um, e testar essa aeronave aqui, para sentir como é que é o programa, né? É lógico que você vai ter uma emersão, mais profissional desse simulador, se você usar alguns controles, né? Mas se você não quiser gastar dinheiro, e quiser fazer só um teste, você pode usar ele, né? Vamos dar uma olhada na outra aeronave? Você pode selecionar ele e mudar aqui, viu? Vamos colocar o MIG21 que eu falei, né? Cadê ele? Não, 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 não. É, parece que o MIG21 não, senhores. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Parece que o MIG21 é pago. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, MIG21. É, o MIG21 é pago, eu achei que ele era de graça. Ah, não, é o P51. O P51 é de graça. Deixa eu dar uma olhada nele lá fora. Só salvar aqui. Espera aí, deixa eu dar um play aqui, senão eu não mostro para vocês. Só salvar aqui, senhores. Vamos colocar no 5, que esse é o quinto vídeo, né? Só carregar rapidinho aqui. Ah, o P51. É isso mesmo. Então, para vocês que estão começando o DCS hoje, essas duas aeronaves que vêm de graça, né? Espera aí, só ele carregar aqui, senhores. Coisa rápida. Opa, comecei no ar, não devia. Mas vamos deixar ele aqui. Dá para sentir aqui? Vamos dar uma olhada lá fora. Olha os controles aqui, deixa eu ver aqui. Quando eu digo Cricave, é esse aqui. Isso aqui é Cricave. Lá no CU-25T não é Cricave. Então, você pode usar essa aeronave aqui do século passado e fazer um teste, né? Entendeu? Então, essas duas aeronaves são de graça, pessoal. Espera aí, só voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelotar ele aqui com teclado. Esse aqui é com teclado, ó. Opa. Opa. Imagina você pilotando esse tempo com teclado. Tem até dó dos caras. Ha, ha. Olha, esse aqui é no teclado, pessoal. Entenderam? Opa. Rapaz do céu. Não dou conta, não dou conta, E é isso aí, pessoal. Mais uma palinha da área do editor, né? Então, temos, quando você instala o DCS Word, temos o CU-25T e o P-51. Então, você pode baixar o DCS Word, se você tiver uma internet boa, e testa nele. Se você achar que o programa é bom, compre uns controles e vamos voar. Por isso, aguardo o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu! Tchau!